Abílio, Abílio, abençoe meu patrão também e toda a sua família, amém. Abílio, dormindo no serviço de novo, Abílio, pra isso eu te trouxe do sítio? Não, patrão, eu tava orando. Ah, é? Pra quê? Pra ver o senhor bem. Bem longe, bem longe. Abílio, eu não te pago pra ficar orando no serviço. Eu é que oro pra você trabalhar aqui de vez em quando, viu? Por falar disso, você ligou pros convidados lá pra... Que eu te dei a lista sobre o meu casamento? Ligou pra todo mundo? Liguei sim, seu caro, liguei pra todo mundo. Bom, menos mal. Você ligou pra minha mãe também? Sua mãe, seu caro? Abílio, eu não acredito, Abílio, que você não ligou pra minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que eu mais amo nessa vida, a pessoa que eu mais gosto, que inclusive tá financiando esse casamento, é responsável por esse casamento ter contido, você não ligou pra pessoa mais importante da minha vida, Abílio? Calma, seu caro, calma, eu vou ligar agora. Qual é o número dela? Sei lá, deve estar na lista. Fala nisso, Abílio, eu tava vindo pra cá, eu vi umas pessoas saindo correndo e uma muvuca ali no centro da cidade, e eu não consegui comprar o jornal. Você comprou o jornal hoje? Não, mas eu vi as manchetes na banca de jornal. Tinha alguma coisa diferente ou interessante? Bom, uma mulher trocou de sexo e casou consigo mesmo. Um avião com quatro passageiros caiu num cemitério em Portugal, até agora já encontraram mais de 3 mil portos. Ah, tá tendo proteto também, pela falta de remédio da cura gay no SUS. Ah, teve uma tragédia no fundo do mar, a baleia baleou a baleia. Já baleou, Abílio, já deu. Que jornais que você lê, Abílio, pelo amor de Deus. Se o senhor quiser, eu posso ligar o rádio, eu tenho um radinho aqui embaixo. Tá, liga o rádio aí, então. E atenção, atenção, os alienígenas invadiram a Terra. Milhares de naves alienígenas invadiram a Terra. Isso não é uma brincadeira e não é uma piada. Todo mundo deve evacuar imediatamente. Ai, meu Deus, então é isso que tá acontecendo? Por isso que eu vi as pessoas saindo correndo e desesperada hoje. Abílio, o que você tá fazendo, Abílio? Você não ouviu na rádio, o moço falando, seu Carlos? Todo mundo tem que evacuar. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho um intestino preso, sabe? Eu tenho uma prisão de ventre danada aqui. Você já comeu maracujá? Marar, não. Tá, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que evacuar não é isso que você tá pensando, né? Esquece, Abílio, dá uma olhadinha na janela, vê se tem alguma coisa lá fora. Mas claro que tem alguma coisa lá fora, seu Carlos. Se tem uma janela, é porque tem alguma coisa lá fora. Eu quero dizer, Abílio, é pra você ver se tem alguma nada, alguma coisa aí no céu e fora. Olha, por favor. Tem um monte de nada ali no céu, seu Carlos. Ai, meu Deus do céu. E agora? Será que eles são amigos? Eu acho que são. Eles estão tudo junto. Eu quero dizer se eles são nossos amigos, Abílio. Bom, eu não conheço eles, mas se eu quiser fazer amizade, eu dou um alô. Oi, pessoal. Tudo bem aqui, hein? Não, 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 não faz isso não, Abílio. Você não sabe se eles são hostil. Mas que diferença faz, seu Carlos, se eles são hostil, os sombrinhos, os irmãos? Isso não importa, seu Carlos. O que eu quero dizer, Abílio, é que eles podem ser agressivos. Pode ser uma raça alienígena que a gente não conhece. Eles podem ter vindo aqui pra destruir. Abílio? Abílio, ai, meu Deus, eles hipnotizaram você, Abílio? Desculpa, seu Carlos, eu fiquei distraído. Eu tava pensando, ô, besteira. Sexo, Abílio? Não, obrigado. O senhor não é meu tipo. O que eu quero dizer, Abílio, é que eles podem ser agressivos. Se eles forem predadores, se eles vieram aqui comer a gente. Mas o senhor hoje só tá pensando em sexo, hein? O senhor tomou Viagra no café da manhã? Meu Deus, o que foi isso? Alguém que bateu na porta, seu Carlos. Ai, meu Deus, eu tô apavorado, meu Deus. Agora eu tô me borrando todo. Ah, agora o senhor quer evacuar, né? Conseguirão nossos amigos escapar de uma invasão alienígena? Deixe seu like no vídeo. Se o vídeo tiver bastante like, a história continua em breve. Até a próxima.